Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje trazendo mais The Thinking City pra vocês Lembrando aqui, dando aquela recapitulada padrão, né não? A gente tá aqui, não sei se na verdade eu falo fundo do mar, ou caverna no fundo do mar, ou sei lá, outra galáxia, outro lugar Enfim, vamos aqui continuar a explorar essa sinistra caverna aqui, né mano? Que por sinal, eu acredito que tem bastante coisa pra ser explorado ainda Não é possível que tenha só aquilo que a gente viu, né? Vocês viram que a gente investigou o corpo aqui, que por sinal tinha uma adaga, certo? Vamos só dar uma pesquisada novamente aqui, ó Foto do habitante de Ismoth morto no tempo subaquático Ele veste o manto e porta um estranho símbolo oculto em seu pescoço Por algum motivo, está empunhado um punhal sermonial Foto do habitante de Ismoth Tá, é... não sei, cara Aqui o mapa não tá disponível porque a gente tá no fundo do mar, né? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra mansão, né? Do Robert, como eu falei pra vocês no episódio passado Porque a gente, eu acredito que já deu uma olhada Pelo menos nas principais evidências, né? Que precisava ver Então, eu acredito que a gente aqui Já explorou tudo o que tinha pra explorar, certo? Vamos dar uma subida aqui em cima Beleza, a gente já investigou todos esses retardados ali Que tá com visões meio sem noção Falando coisa... não tá falando coisa com coisa Eu acho que é uma boa hora da gente voltar lá Na superfície e, né? Ir pra casa do Robert Ismoth Ainda não terminei por aqui Opa, galera Tem coisa então, hein? Vamos dar uma investigada, pô Veremos o que temos por aqui Que bizarro, né, mano? Caramba Agora eu fiquei, né? Preocupado, hein? Vê agora, não, não, não? O horro da verdade Bom, vamos dar uma pesquisada então, né, mano? Já que existem coisas pra ser explorada ainda Por incrível que pareça Eu achei que tava tudo de boa Opa Caramba, galera Dá pra descer aqui, será? Uai Será que existe alguma outra coisa nesse cadáver aqui? Opa Mostrar ao senhor Ah, beleza A gente já tem, né A foto da adaga Já tem tudo Parece que é uma passagem aqui Enfim, vamos Uai, galera O que será que se sucede, hein? Estamos dando uma olhada aqui Tá tudo Tá tudo suave Tudo de boa Pelo que parece Não tem nada pra Pra pesquisar mais Você vê agora, né O horro da verdade Será que... Será que... Vamos dar uma... Tá, vamos subir ali Vamos ver o que que Ainda não terminei por aqui Uai, galerinha Tem coisa que ainda não fizemos, hein? Vamos dar uma olhada Pera aí Sem minhas profundidade Ponto de ancoragem Cara Hum, galera Galera, não sei, hein? Tá, beleza O agressor de ismo Não, ali nem precisa Mantir fixado, não Eu tô achando estranho Porque é que... Tá, vamos ver essas luzes aqui Aqui, por sinal, tá, né Iluminando em certos Em pontos específicos Aqui da caverna Tá, vamos lá Ó Tá vendo que é em pontos específicos Beleza E tem coisa aqui, ó E tem coisa aqui, ó O esplendido horror da verdade Ah, galerinha, vamos lá Tô vacilando Tô esquecendo da visão dele, pô O esplendido horror da verdade O que é? O que é perfeite? orda Ah, beleza O que é? 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 Nós entramos no templo no momento em que eles tomem o T-Seal. Fiquem prontos para cortarem as suas camadas. Meus camadas. Olhem eles! Peguem o selo e o T-Seal agora! Ok. O que? Está estressando. Isto? Não! Volte de mim! Acho que estou começando a encontrar a foto. O templo no momento em que eles tomem o T-Seal. Olhem eles! Peguem o selo e o T-Seal agora! Ok. O que? Está estressando. Isto? Não! Volte de mim! Olhe? O que? Está estressando. Isto? Não! Volte de mim! Olhe o selo e o T-Seal agora! Olhe o selo e o T-Seal agora! O momento em que eles tomem o T-Seal, sejam prontos para cortarem as suas camadas. Sejam prontos para retalhar as roupas de mergulho deles. Sejam prontos para cortar suas camadas. Ok. O que? Está estressando. Isto? Não! Chegou de mim! Beleza Mano, tá vendo, ó Por isso que eu falei pra vocês Vou até dar um start aqui agora Por isso que eu falei pra vocês Sobre salvar aquele cara Aquele Ismoth no começo do jogo Sobre não caguetar Na verdade, assim, ó Eu falei que foi ele Só que eu não sabia se eu tinha feito uma coisa certa Ou se eu não tinha feito Na verdade eu fiz, mano Porque os Ismoth, eles roubaram esse artefato Tá ligado? Os habitantes de Ismoth Emboscaram a expedição nas cavernas Que haviam descoberto no fundo do mar A expedição era de quem? Era do Robert, mano Era do Robert e do Albert, do filho do Robert Então os habitantes de Ismoth Emboscaram a expedição nas cavernas Eles esperaram até que a professora Doug Pegasse o artefato Então atacaram a professora Os agressores capturaram a professora E o objeto Deixando então o restante da expedição Ao seu próprio destino Então o povo Os habitantes de Ismoth Que são os miseráveis, né? Os mentirosos Caramba, mano Que sinistro O Palácio da Mente Ah, beleza Vamos ver o Palácio da Mente Documentos queimados O artefato subaquático Olha lá O povo de Ismoth Sabe a verdade Sobre essa loucura Eles precisam do artefato E de Harriet Que o pegou Eu tenho que salvar a expedição Preciso contar ao Robert Onde estão os sobreviventes E começar a procurar por Harriet Beleza então, galera Finalmente É a hora certa Da gente voltar Na mansão do Robert E falar tudo pra ele, mano Caras Que da hora, hein? Muito da hora Legal pra caramba Eu sinceramente Fiquei em dúvida Todas as evidências Coletadas Finalmente, hein, galera? Maravilha Então, vamos lá Voltar pra mansão do Robert É... Antes, né Nos episódios anteriores Eu ficava meio perdido Porque não tinha nada pra fazer lá Agora finalmente tem A gente tá com toda É... Todas as peças Desse quebra-cabeça Praticamente em mãos, mano Então é a hora exata Da gente voltar, galera Ó, turbinado o negócio, hein Que merda é essa, mano? Tá, beleza A recente inundação cataclísmica Deixou os bairros mais pobres Da cidade em ruínas O caos que se seguiu Impossibilitou Não deu pra ler ali Vamos continuar Evidência atualizada Opa Evidência atualizada, galera Vamos lá Ó, então vamos lá, ó É... Os ataques dos habitantes De Ismoth Beleza O agressor de Ismoth E aqui embaixo, galera, ó Robert Torgmorton Financiou uma expedição Pra descobrir a origem Da histeria em massa Que tomou conta de Occamont Tá Aqui foi atualizada Então a gente descobriu Praticamente tudo Eu acho que Chegou a hora Da gente ir pra mansão Do jovenzinho Eu acho que aqui é a mansão, né? Sim, é a mansão Beleza, então, galera Vamos lá na mansão Falar tudo pra ele Que a gente sabe, né? Infelizmente É... Os habitantes de Ismoth Por incrível que pareça Eu não achava que Os habitantes de Ismoth Tiveram, assim, né? Muita culpa nessa parada Mas... Por que que tem um barquinho aqui, mano? Quero saber Onde você tá, meu filho? Caramba, galera Que louco Que sinistro, mano Ah, ele tava sonhando, velho Cara, munição escassa Fugir muitas vezes É a melhor opção É... Infelizmente, né? Depois de um tempo de jogatina Que eu comecei a perceber Que a missão Que a missão, ó Que a munição é escassa Que isso Galera, a gente tá em outro lugar Nunca mais dizem eles O que que é que tá escrito aqui Tudo que você vê Tá, tudo que você... Tudo que nós vemos Eles veem Eu apenas... Eu apenas estou sonhando Tudo que eles veem... Ah, tá É sobre visões, mano Opa, isso aqui com certeza era... Seriam os tripulantes da expedição Tripulação dos ciclopes Tripulação dos ciclopes Semper Fortress Irmãos Ah, não Isso aqui é a tripulação dos ciclopes Isso aqui não tem nada a ver com o Titânio, não Achei que era a tripulação do Titânio Ah, galera Voltamos no nosso apartamento, mano Meu diário, parte 2 Os médicos do sanatório de Boston Buscavam um jeito de me curar Foi uma tarefa difícil No começo, me faziam perguntas Eu achava que minha história seria relatada aos oficiais Mas estavam apenas fazendo uma lista de correções Eu tinha medo de água Então me embrulhavam em lençóis encharcados Eu lhes falei das coisas na escuridão Então me mantiveram em quartos escuros, vendado Nenhum progresso até que trouxeram os eletrodos Eles deixavam meus pensamentos confusos Apenas as palavras dos médicos Apenas as palavras do médico me mantinham são Ele me disse Quem sou e como pensar? Deu bebidas para me manter são? Parece que estou me acostumando A pergunta é Pra melhor ou pra pior? Mano, pelo que parece Como esse é o diário dele, né? Ele tinha medo de água, mano E o pior Eles embrulhavam ele em lençóis encharcados de água E o cara tinha medo de escuridão, mano E o que eles faziam? Eles mantinham ele em quartos escuros Vendado Galera, que sinistro, hein? Pelo que parece O nosso personagem, Charles Reed Sofria bullying, mano Caramba Beleza Guarda-roupas, furasteiro Corta-vento Gangster ainda a gente não liberou Olha que roupa louca que ele tem disponível, mano Médico da peste Descubra tudo sobre as bestas No caso, pesquisa de campo Ajude o oficial de polícia a tirar fotos da cena do crime No caso, hora extra Nossa, que legal, galera Por isso que é bom, galera Às vezes eu falo pra vocês Que eu vou focar em história principal Mas é sempre bom a gente fazer missões secundárias Depois da gente terminar o game, tá? Pra mim, liberar roupas, mano Pra mim, liberar Olha que sinistro essa roupa, mano Que louco Colete todos os tomos místicos Desbloqueado por DLC Ajude um agente imobiliário No caso, sessão aberta Legal, hein? Vamos usar o corta-vento O forasteiro um pouco, galera Com a mochilinha Trocar de roupa, né, velho? Pelo menos um pouco Faz tempo que a gente tá com a roupa Aquele casaco preto, né? Quero ver onde que é esse lugar no mapa Ah, é a Luinha Ou até é o Recife do Diabo História Documentos O que temos aqui de novidade Meu diário parte... Ah, meu diário parte 2 Legal Eu acho que seria bom A gente dar uma explorada Dois cartuchos E cadê, né? A escopetinha que a gente não acha De jeito nenhum, hein, galera? Opa Vejo você Você parece tão bobo Com esse chapéu forasteiro Acho que ficarei com ele Junto com o seu crânio Caramba Sinistra, hein, galera? Recebemos uma ameaça, jovens Pólvora Cartuchos Dá pra gente dar uma melhorada Nessas habilidades aí, jovem? Vamos dar uma melhorada Na hora de carregar os itens, né? Tá complicado, mano Mala inteligente Carrega até 25 peças De qualquer material de criação Clareza absoluto Ganhe mais experiência E permaneça são Por um pouco mais de tempo Carrega mais 7 munições de pistola Com você Eu acho que recursos Seria, né? Qualquer material É, aqui pelo que parece A gente precisa de Um ponto de Não vai dar certo Ah, a gente precisou de um ali Logo depois aqui Eficiência em fabricação de suprimentos 15% de chance de economizar materiais Ao fabricar kit de primeiros socorros Kits de sanidade e armadilhas Legal, hein, galera? Legal mesmo Acho que agora Documentos aqui A gente pegou, né? A ameaça ali agora Parte 1, parte 2 E a ameaça logo depois, né? Beleza Vamos dar uma olhada aqui Nos nossos inventários Ahn Não sei por que a gente Não soube nada Sobre armadilha Pelo menos até agora Mas eu espero Que isso não demore tanto Afinal de contas Novidades São sempre bem vindas, né? Essa porta não vai sair do lugar Nada aqui Vamos dar uma explorada Melhor aqui nesse Tá Vamos dar uma explorada melhor Nesse apartamento Vamos ver se tem alguma coisa Claro, depois que a gente Saiu lá do nosso quarto A gente já viu que tem Coisas que não tinha antes, né? Pólvora e álcool Opa Belezinha Então galera Vamos lá Cair fora daqui Foi até bom dar uma mudada Nesse visual, né? E lá Dar uma diferenciada Opa galera Bilhete sobre os símbolos Dos mendigos Darren Acho que finalmente Estou começando a entender Os habitantes locais Usam símbolos Para marcar locais especiais Disso você já sabe O que descobri É que a tradição Remonta a tempos Muito anteriores A inundação Tipo os símbolos Que os mendigos Usam por todo o país Consegui descobrir O significado De alguns deles Você viu um símbolo Em forma H Em algumas portas Isso significa Que a casa é habitada Uma cerquilha Marca a existência De coisas úteis E escondidas Os símbolos Em forma de V Demarcam locais Perigosos E barricados Dizem que é um bom Lugar de captura Ainda não descobri O significado Do símbolo Em forma de espiral Veja você E se ver uma cruz Com 3K Saque a arma K Saque a arma K Já tem K Vamos sacar a arma Agora Legal hein galera É O símbolo em H Que tem em todas as portas Que a gente sempre Explorou No decorrer da jogatina Né As vezes vocês pensavam Ah tem um H na porta Que sem noção Né Agora a gente sabe Né mano Que significa Que são locais habitáveis Esse H aqui Legal né E eu não sabia disso Mas agora a gente já sabe Vamos conversar com o jovenzinho Só não pode apaixonar Beber Vamos dar uma explorada Por aqui É sempre bom a gente Andar por aqui novamente Afinal de contas Tudo foi atualizado Novos documentos Foram achados Na mesma localização Que a gente estava Então É sempre bom Dar uma explorada Tá galera Ó É Saia daqui Vai embora Agora Dá pra subir aí Não né Belezinha então galerinha Vamos lá no Nosso querido Robert Vamos quebrar a esquerda Aqui a gente sobe Toda a vida Se bem também Que tem A disponibilidade De viagem rápida Por aqui né Eu acho que seria uma boa A gente fazer Usar ela Na verdade né Pra chegar lá Ficar mais perto Ou não Bom Vamos manter aqui O foco Onde a gente deve ir Olha o bichinho Aqui Maledeto Vamos ver Vamos ver o que Que esse Robert Vai falar O que ele vai achar Sobre tudo isso O cara já é Impaciente Tá ligado Eu acho Eu acho que vai rolar E a gente vai ter que ganhar Uma boa grana Né velho Uma boa grana Algumas vezes Algumas vezes né Em alguns deles Mas é tudo Questão de aprendizado O símbolo com V Na porta Casa habitável Galera Tá O símbolo com V Na porta Era o que mesmo Vocês lembram Ó Bileto sobre os símbolos Ó O símbolo em forma de vida Marca local perigoso E barricado Dizem que é um bom Lugar de captura Um bom lugar de captura Legal hein Bom Vamos explorar Pode ser que tenha Itens interessantes Por aqui Caramba Ah Tá barricado ali Velho Vai ter item Bem interessante Pra gente aqui Galera Caras Que estranho Enfim Vamos Nada demais Bora dar uma olhada No que temos por aqui Tomara que tenha Uma nova arma Um homem tranca Bruto Um trem Que eu tô precisando De mais Que essas pistolinhas Aqui Eu acho que não tá Dando mais conta Do recado Se bem que é sempre Bom a gente evitar Gastar munição Independente da arma Que a gente tenha Caramba galera Nada Arpão aqui Que estranho né mano Muito estranho A gente entrar Numa casa habitável Que não tem Absolutamente Nada Pra gente pegar Enfim Vamos cair fora Daqui Então né Se bem que tem Um andar superior Aqui Uma nova arma Ali ó Eu acho que a gente Já tem ela Porque não tem Nem como pegar Ali Cartuchos Cartuchos E mais cartuchos Né Fala sério É brincadeira Se bem que Não adianta Eu ficar tirando Foto aqui Porque A gente sabe Que Precisa tirar foto O negócio Mostra Opa galera Caras Que estranho Velho A gente Tinha uma casa Com uma porrada De coisa E Com muita coisa E absolutamente Nada Né Porque Bom Parece Não temos Nada por aqui Né Vamos Cair fora Eu acho que Com o decorrer Da jogatina A gente vai voltar Aqui E talvez Se bem também Que é o outro lado Da porta Lá Né Nada a ver Vamos lá Continuemos aqui Focados No nosso objetivo De chegar No Nosso querido Robert Opa Opa galera A musiquinha Já mudou Opa Novo lugar Habitável Limite de carga Caramba galera Cordite Pelo que parece Esses obstáculos Vai dar uma atrasada Para a gente Chegar no Robert Né Uma alevia Deu Mas que lixinho Chato Né Mano Fala sério Miserável Parte boa Que a gente economizou Munição Nisso aqui Né Caramba Galera Galera Não é possível Que a gente Não tem nada Aqui Velho Nada Muito estranho Isso Alco-trapos Ai Que droga Olha o tamanho Dessa casa Mano Nada de achar Uma arma nova Né Isso Tá me deixando Aflito Já Eu não tenho Uma arma nova Pra gente Beleza Beleza Gordite Trapos Tem muita coisa Que a gente Pega Mas Infelizmente Opa E se o oceano Não for apenas Uma massa De água E se houver Uma inteligência Deve haver Uma razão Para essa água Nos afetar Tanto Será que A irritamos Opa Galera Uma coisa Legal Hein Não esperava Encontrar Absolutamente Nada Essas Casas Aqui Tá bem Pobrinha De item Enfim Pelo que parece É só isso Que a gente Tinha que pegar No game Pelo menos No game Não Na casa Vamos Descer Aqui Novamente E vamos Para a casa Do nosso Vixe Mano Olha o tanto De trem Que eu peguei Ai galera 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 É o seguinte No próximo episódio A gente vai saber O que aconteceu Né A gente vai lá Na casa Do nosso querido Robert Porque por aqui Por terra A gente não consegue Ter acesso Infelizmente Mas o bom É que a gente Explorou ali Algumas casas Ali Que ofereceu Ali Um documento Né Aparentemente Estranho Mas É algo novo Né Não Enfim Vamos Por aqui A gente tem acesso Ah Maravilha Bom Vou deixar Para o próximo episódio Não Vamos lá Vamos resolver Essa parada Abra aqui Na direita Já chega lá Rapidão Já resolve Esse problema Né não O próximo episódio A gente Né Tentar Avançar um pouco Mais na história A gente pode Continuar Aqui Dá para chegar Lá na mansão Finalmente a mansão Hein galera Depois de Alguns episódios Tentando descobrir O que que sucedeu Caramba Esse velório Tá 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 De brincadeira Até agora Sua expedição Precisa de ajuda Os membros da expedição Morreram Bad news Mr. Throgmorton Os membros da expedição Estão mortos E os Innsmouther Estão roubando Profesor Esses Degeneradores Estão 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 Os Innsmouther Estão 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 Profesor Do Estão Como eles encontravam eles fora da guarda? Parece que depois que o seal foi levado de seu lugar, todos na expedição tiveram algum tipo de descanso mental. Os Innsmouthiros devem saber sobre isso e esperar o momento certo. Eles... eles sabiam o que ia acontecer. Inconceivável. Espera um momento, como você sabia que eram Innsmouthiros? Um dos atacadores foi morto por um membro da expedição. Tenho uma foto. Minha expedição falhou. Meu garoto foi morto. Isso é mais do que pessoalmente, Sr. Reed. Isso é um afastamento a todos. Eles têm a Harriet e os artefatos que ela encontrou. Mas ela ainda pode estar vivo. É por isso que eu hesitei a retirar a sua pele de fogo do Oakmont este instante. Mas nós não vamos sentar idos. Findem-os, Sr. Reed. Não os grunts, mas os seus líderes. Infiltrem-se os seus rancos, se necessário. Traga-me, meu professor, de volta. O que eu ganho com isso, filhão. Isso é um problema. Innsmouthiros parecem irritável, e meu médico diz que o derrotamento não é muito bom para mim. Então... Por que eu posso ajudar? Eu vou pagar você um pouco para esse trabalho. E você veio aqui para olhar para a maldade, certo? Professor Doha compartilha essas visões. Ela encontrou algo dentro das ruas, e agora eles têm ela. Ela conhece algo crucial, eu tenho certeza. Tem também uma coisa mais delicada que eu queria discutir com você, Sr. Reed. Eu posso ser delicada quando é importante. Então, agir. Eu tenho... um colega, você pode dizer. O nome é Herbert Glover. Como eu, ele é um... um colega de arte. Eu sou um detetive, Sr. Throgmorton, não um burglador. Eu não me importo com a sua insinuação, Sr. Reed. Eu nunca seria tão frasso como escolher um cego. Eu tive uma reunião com Herbert. Uma de grande importância, vamos dizer. Uma em que ele falhou de aparecer. Hum... Tá, mano. Beleza, vamos lá. Isso é simples. Ok, eu vou fazer. Muito bom, Sr. Reed. Há um detalhe final. Esse caso deve permanecer segredo. E você não deve revelar para ninguém por quem você está trabalhando. A descrição é a minha palavra de assistência. Realmente. Um adiantamento. Vamos ver o que ele vai dar para a gente. Tenha um bom dia. Granada de mão, jovens. Cartucho limite de carga armadilha. Para onde Glover foi o endereço de Herbert Glover? Que de procurou. Beleza, galera. Que da hora, mano. A gente liberou aqui as armadilhas agora. Armadilha, bomba incendiária, uma granada de mão improvisada. Que delícia, né? É bom demais. Fechamos então o episódio com chave de ouro. Com novas habilidades. Né? Ah... Nos documentos aqui a gente tem... Hum... Mas o que que a gente tem? Oceano... É. Isso aqui foi o que a gente tinha achado. Kid Procru. A expedição de Torgmort foi atacada nas profundezas de Oakmont. A professora Harriet e Doug. Uma coisa que eu me perguntei agora mesmo. Se Harriet e Doug é a mesma pessoa. E aqui sim respondeu que é a mesma pessoa, né? Que é a líder da expedição que foi capturada. Os outros foram todos deixados à morte. Todos os agressores tinham características distintamente parecidas com peixes. Síndrome de Ismolf, como os locais chamam. Um dos agressores foi morto na batalha. Ele carregava um punhal e um peculiar amuleto de ouro que lembrava um olho de peixe. Ele... Este não pode ser o único ataque que realizaram. Deve haver evidência de mais crimes desse tipo em toda a cidade. Sim, né, mano? E um caso secundário, né? Que é sobre o Herbert Glover. Um amigo, né? Do nosso querido Robert. Que era para ter marcado uma reunião com ele aí. Na verdade, marcaram a reunião e ele não foi. Enfim. Galerinha, vamos encerrar o episódio. Eu acho que é uma boa hora, né? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece do likezão. Não fecha o vídeo sem o gostei. Que ajuda muito no crescimento do canal. Que vocês estão ligados. Beleza? Muito obrigado para quem assistiu até o final. Um grande abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E ativa o sininho para você sempre ser notificado sobre as novidades que eu trago por aqui. Demorou? Um ótimo fim de semana para todos vocês, galera. Tudo de bom sempre. É nóis. Valeu. Falou.